Fazer fotos e fazer vídeos. Tem diferença? Muita diferença? Ou é quase a mesma coisa? Assiste o vídeo até o final. Olá, eu sou o Renato e esse aqui é o vídeo sobre a diferença entre fazer fotos e fazer vídeos. Então se inscreva no canal para você acompanhar muito mais desse conteúdo. Toda terça-feira eu posto um novo vídeo falando sobre como fazer vídeos mais semáticos, dando alguma dica específica. Então se inscreva no canal para você acompanhar todos esses vídeos. Enquanto o vídeo são fotos juntas para mostrar um movimento, a foto é apenas um clique para você congelar o momento. A foto geralmente dura uma fração de segundos ou alguns segundos, dependendo do tempo de exposição, da velocidade do obturador que você está utilizando. O vídeo é muito mais longo do que uma foto. Um vídeo desses de YouTube geralmente leva no mínimo uns 4, 5 minutos até uns 15, 20. Então você tem a oportunidade de fazer cenas complementares para você inserir no seu vídeo. Enquanto a foto ela tem que ser única e específica no ponto mais importante. E a composição tem que ser sempre muito boa porque é só aquilo. Enquanto o vídeo você tem vários diferentes. Outro ponto importante é que no vídeo você sempre tem que lembrar de colocar movimento de câmera. Para não ficar aquele vídeo estático e parado e lento e chato e não dinâmico. Enquanto a foto ela é parada, é com a câmera parada. Mas veja bem, eu não falei de foto não tem movimento. Porque um bom fotógrafo consegue sempre colocar movimento com a câmera parada. Então o movimento você vai achar na composição, no movimento de algum objeto que você está fotografando. Então a foto não é parada, não é estática, nunca. Mas a câmera fica parada na esmagadora a maioria das vezes. Além disso, um ponto muito importante que faltou falar é que no vídeo você tem que sempre se lembrar do áudio, da música, da trilha, do efeito sonoro, do volume que eles estão gerando. Enquanto na foto você tem que só se preocupar com a câmera e depois com o computador para você pós-processar. Um vídeo ele leva muito mais tempo. Porque você leva muito mais tempo para editar, você compor todas as cenas em um vídeo. E além disso você tem que fazer a correção de cores, você tem que sincronizar o áudio, você tem que colocar uma trilha, você tem que colocar efeitos sonoros, você tem que colocar letterings, você tem que colocar off. Para o vídeo ficar mais dinâmico e interessante. Porque como ele leva muito mais tempo, ele tem que ser muito mais dinâmico para a pessoa não enjoar de ver. Você tem que enxergar, compor, configurar a câmera, tirar a foto e depois pós-processar no computador. Mexendo na cor, mexendo no brilho, mexendo no contraste, mexendo na luz. Tudo que a câmera faz de diferente do que o olho humano vê. Na maioria das vezes, principalmente nas minhas fotos, que eu tento não alterar muito a realidade. Mas no vídeo você tem que fazer todos esses mesmos passos que na foto. Só que ainda leva muito mais tempo todos eles. E você deve estar se perguntando, qual que eu gosto mais na minha opinião pessoal? E eu tenho que responder vídeo. Vídeo é a minha grande paixão. E não que eu não goste de foto. Eu adoro tirar foto. Agora vídeo para mim é mágico. Vídeo para mim é tudo. O poder que um vídeo tem é impressionante. A foto tem poder também, mas o vídeo é aquela coisa que chama, aquela coisa que prende. Aquela coisa que emociona. A foto também, mas o vídeo é diferente. Deixando claro que eu adoro tirar foto. É a minha outra grande paixão. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, mas também de se inscrever no canal para ver mais vídeos como esse aqui. Todas as terças-feiras, como eu falei, eu estou postando um vídeo sobre como deixar seus vídeos mais cinemáticos. Está passando rádio aqui em cima com a playlist para você conferir todas as semanas as terças-feiras. Esse aqui é um vídeo extra de quarta-feira que eu estou postando, porque estou sentindo falta de gravar vídeo depois que eu gravei todos da série. Me siga no Instagram, é arroba Renato de A Prado, underline, para você ver minhas fotos periodicamente. Eu sempre posto mais de uma vez por semana, então confere lá. Então é isso. Valeu. Falou. E aí 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 E aí